Aí você resolve gravar, o mundo resolve falar com você pelo WhatsApp Enamorado, Cunhada Liga, Mãe Liga, Cachorro, Periguito, Papagaio Ê, eu tenho que gravar! Olá, meu deus náticos! Tudo bem com vocês, né? Precisamos gravar, precisamos gravar E eu tenho que gravar vídeo de perguntas e respostas que era pra ser no Maquia e Fala, mas infelizmente não teve como Então a gente tá gravando novamente este vídeo, tá? Como perguntas e respostas E o namorado não para de mandar mensagem pelo WhatsApp Ninguém merece isso, não Mas vamos continuar, depois eu respondo ele, agora ele vai esperar Vamos lá, né? Bom, eu coloquei num... Alguém tá futucando minha porta Impressionante uma coisa dessa Você fica em casa o dia todo sozinha Quando você começa a gravar, começam as coisas Mas vamos lá, né? Bom, eu coloquei no Facebook, tá? Porque eu ia gravar uma Prica Enei Fala, mas Não deu certo também Tá bom? Por causa do barulho, gente O barulho aqui tá infernal Então eu resolvi gravar pra vocês um Willi Responde, tá? Então Eu tô aqui com o notebook Já em mãos Com as perguntas de vocês Por isso que eu tô olhando pra baixo Antes que me xinguem Olhem pra câmera! Vamos lá! Primeira perguntinha, tá? É da Dai Cabral Essa que você aparece aqui Eu vou botar todo mundo que perguntou aqui, tá? É da Dai Cabral E ela me pergunta Enê se dá em qualquer cabelo? Bom... Eu vou logo começar assim Enê é paciência, tá? Ele se dá sim em qualquer cabelo Mais cabelo Mais crespo Mais resistente Ele demora um pouco pra alisar Certo? Então o Enê Ele é mais assim Um pouco de paciência Mas ele alisa Tem cabelos que ele alisa Em 12 aplicações Tem cabelo que ele alisa Em... Em 8 meses Em 1 ano Tá bom? Mas alisa Ele alisa gradativamente Tá? E uma pergunta que foi da Amanda Lá do Grupo de Lisnáticas E da Milena E de várias pessoas que eu recebo Quantas vezes aplicar Enê nos fios? Tá? É... O fabricante manda você aplicar Duas vezes na semana Certo? E... Quando você vê que já atingiu o liso no comprimento Você para de aplicar no comprimento Aplica só... É... Na raiz Proteia esse comprimento com óleos Tá? Qualquer óleo vegetal que vocês tenham aí Vocês passam no cabelo Né? No comprimento E aplica só Na raiz Até a parte onde tá meio andulada Continua aplicando Duas vezes na semana Se você vê que não tem necessidade De aplicar duas vezes na semana Passa a aplicar uma vez Tá? Quando você vê que o cabelo já está Quase o liso que você quer Passa a aplicar a cada 15 dias Quando o cabelo estiver já liso Aplica uma vez no mês Tá bom? Gente A aplicação vai amar de vocês Mas eu não aconselho Ninguém Aplicar ENEM no cabelo Todo dia Nem um dia sim Um dia não Porque de qualquer forma É uma química E isso Vai prejudicar Os seus fios Ai, Lima Meu cabelo não alisa Neia Com a sua paranoia E a Nica Com a paranoia dela O cabelo não alisa O cabelo tá cheio De ondulação O cabelo tá cheio disso Se eu achar a foto Que eu postei no grupo Elisnat Semana passada Eu coloco aqui pra vocês O que é um redemoinho Aqui atrás No meu cabelo Quando ele tá molhado Você vê o que é um redemoinho Essas ondulações Que vocês têm assim Não sei se vai dar pra ver Essas ondulações Que vocês têm Assim Isso não é redemoinho Isso é ondulações Tão vendo? Mas o cabelo da Neia E da Nica Já tão lisos Elas usam A Nica usa ENEM Há 3 anos E a Neia Eu acho que usa 6 Já estão lisos Mas elas querem um liso Perfeito Que até hoje Não descobri qual é o liso Perfeito que elas querem Então se seu cabelo Já seca com facilidade Sem secador Sem chapinha Seu cabelo já tá liso E não precisa Você tá carregando Esse fio De química Tá bom? Vamos lá Pergunta da Rita de Cássia da Silva Adoro você Um beijo minha linda Você faz com o meu grama capilar Ou você só hidrata? Eu faço com o meu grama capilar O mês todo Eu não paro Tá? Então eu tô sempre hidratando Nutrindo Reconstruindo o cabelo Em relação a reconstrução Eu deixo pra fazer Uma vez No mês Tá? Se o cabelo necessitar Eu faço a cada 15 dias Mas eu nunca paro De fazer meu camograma Eu já tô já acostumada Com a minha tabela certinha Aí Tá bom? A Natalia Santos Te adoro Um beijo minha linda Obrigada pelo carinho Luciene Cândida Cândida Luciene Vem com uma pergunta Aqui Ai Mas vamos respondendo Esse vídeo aqui Não é pra falar só de Enê Então vamos lá Bom Ela pergunta assim Li sua linda Obrigado pela linda Bom dia Gostaria de saber Como está o seu coração? Como está a sua relação Com sua filha rebelde? E como vai sua relação Com o Felipe? Depois do termino O povo curioso Bom A primeira pergunta Vou responder logo A última pergunta Minha relação com o Felipe Está normal Tá? A gente virou amigos De vez em quando Ele manda alguma mensagem Pra mim de bom dia No Facebook Eu respondo Não é boa Não guardamos rancor Um do outro não Eu acho que ele está Em Porto Seguro Você me lembra bem Né? Mas está tranquila Não estamos nos matando Não estamos normais Tá? Em relação a minha filha É... Muitas pessoas vão dizer Ai meu Deus Como assim? Ela é muito jovem Pra isso Calma Ela não está grávida Tá? Relaxa Relaxa Eu ainda não vou ser avó Tá? E nem mãe Relaxa Bom Minha filha Em relação com minha filha Está Mais ou menos Mas melhorou Bastante Do que eu passei Nesses últimos anos Pra O que está sendo agora É... Graças a Deus Tá? Está melhorando bastante E aquela coisa A gente pede força A Deus E vai Porque senão A gente acaba esganando Os filhos Mas Deus segura Mas a relação com minha filha Tá legal Minha filha Resolveu Morar Com o namorado Então já tem mais ou menos Acho que uns seis meses Que eles estão morando junto Ai Minha filha Minha filha Não pode Gente Para aí Menores de idade Casam desde 1500 Desde quando Cabral Descobri o Brasil Tá? Então vamos parar Com essa coisa chata Que ela é muito novinha Para casar Eu prefiro Minha filha Estar casada Com um menino direito E do que ela está Nesses paredões da vida Com a raba para cima Tá? E a gente fica preocupado Em casa Saber o que está acontecendo Então Para mim Foi um presente Foi o único jeito Que Deus deu Para essa menina A quietar o facho Um pouquinho E parar De deixar a mãe De cabelo branco Neste nível Tá? Então Em relação A rebeldia dela Como toda adolescente Não é fácil A gente fala de um lado Ela grita do outro A gente grita mais alto Dá vontade De dar uns tapas No meio da cara E a gente segue a vida É assim que se faz Tá? E não venham para cá Me criticar Porque eu falei De dar uns tapas na cara Eu quero saber Qual é a mãe Que não tem vontade De meter a mão Na cara do filho Tá? Eu aprendi Cresci Apanhando E nem por isso Virei coisa que não presta Tá? Bom? Já apanhei muito De dona Gisa Hum Vamos lá Em relação Ao meu coraçãozinho Luciene Candida Meu coraçãozinho está bem Graças a Deus Tá? Na mano aí Há seis meses Firme e forte Às vezes Leia de Jesus Seu cabelo alisou Só com o Inê Qual o tipo Do seu cabelo Rapaz Não me pergunte Qual o tipo Do meu cabelo Porque nem eu mesma Sei mais Qual é o tipo Que este cabelo é Tá? Lá para os 15 anos Ele eu acho Que ele era Um Um A Um B Não sei o que dizer Um Um dois Não sei Eu sei que meu cabelo Foi crespo Né? Meu cabelo nunca foi liso Era um crespo Mas não era um crespo Crespo Era um crespo Né? Um crespo que dava Para você alisar E alisava com facilidade Depois toda a química Minha filha Não me pergunte Qual é o tipo Do meu cabelo Porque eu não sei lhe dizer Só isso E sim O meu cabelo Está alisando Só com o Né Eu dei progressiva No meu cabelo Um mês antes De eu voltar Para o Né Então já tem Seis meses Que eu dei progressiva Nesses cabelos Tá? Talvez eu dei agora Para o São João Porque vai ter o casamento De minha cunhada E em seguida A gente vai Para a Amargosa Tá? Curtiu Forró Bodó Vou me acabar Não deviu Não vai Não vai Então vou estar solta Em Amargosa Ele não se preocupa Com isso Porque eu também Me divista Então Eu vou dar progressiva Por causa do casamento Porque também Eu vou passar São João lá Uns quatro dias lá E o cabelo Já vai estar prontíssimo Não vou fazer nada No cabelo São João Porque é fogueira Ninguém merece Tá? Então é isso Beijo, Cleide Rosemary Mota Bom dia O que você faz Para parar A quebra dos fios Passando o Né Simplesmente Não insista Quando O Né O cabelo Não consegue mais passar Porque senão Você vai ter quebra Tá? No caso Toda mão que eu estou passando o Né Chega um determinado ponto Que eu não consigo puxar E eu não insisto Para não quebrar Eu não tenho quebras Com o Né Nunca tive quebras com o Né A única coisa que eu tive Foi quando eu parei Que foi As terríveis Pontinhas Que quebram Você fica cheio de pontinhas Né? E aí Só cortando Quebra se você não Conseguir É Ajeitar Com Com nenhum Hidratação Né? Procedimentos Para poder Tratamento Fortalecer esse cabelo Meu amor Só cortando Não tem jeito Ainda mais se você estiver Em transição Então o cabelo Quebra mesmo Quebra entre A parte que está virgem E a parte que está Né Não tem para onde correr E queda É muito difícil Ter queda Porque a maioria dos produtos Que eu uso É para fortalecimento E junto com o tônico de alho Também Que ajuda a combater A quebra Tá? Um beijo Dea Dea Você encontra Em Salvador Você encontra Bebê em pó Rapaz Bebê em pó Eu nunca vi Em Salvador Não Bebê Eu nunca vi Não Tô brincando Dea Eu sei que você quis falar Enê Tá? Enê em pó Nunca mais eu vi Enê em pó Em Salvador Eu via muito Da Amazônia Aqui onde eu moro Em Cajazeira Na Caracaiada Mas nunca mais eu vi Nem um indiano Eu vi no centro Eu vi no centro Indiano Mas é difícil mesmo Você encontra Enê em pó Tá difícil Enê em gel Imagina em pó Um beijo Né Alves Lili Qual o conselho Você dá Para as pessoas Que usam o Enê Mas estão Inseguras Por causa Da demora Para alisar E por isso Param de usar Querendo usar Outra coisa Mais rápida Só que aí Voltam para o Enê De novo Conheço uma pessoa Que é assim Eu Eu estava assim Gente Eu falei isso Um beijo Né Alves Eu falei isso No começo do vídeo Enê é paciência Muita paciência Tem cabelos Que realizam Com facilidade Tem cabelos Que realizam Com mais demora Eu tiro isso Pelos vídeos Que eu vi Os meus vídeos Antigos De quando eu comecei Enê Eu demorei Um ano e meio Para conseguir O cabelo liso E depois que eu consegui O cabelo liso Que foi o que eu fiz Pá Cortei E saí do Enê Né E dessa vez Que eu voltei Para o Enê Que eu voltei Com a cabeça Mais centrada É Mais cuidadosa Eu estou passando Enê uma vez Na semana Às vezes eu fico Dez dias Para poder passar Enê E eu estou achando Que o cabelo Alisou bem mais Do que Nas minhas primeiras Aplicações Porque eu digo isso Vai fazer seis meses Que eu voltei Para o Enê E eu só fiz Dezoito aplicações De Enê No cabelo Então Nessas minhas Dezoito aplicações Eu apliquei Uma vez na semana Ou a cada dez dias Eu não tenho Essa coisa De ficar aplicando Duas vezes na semana Estou aplicando Uma vez na semana Ou a cada dez dias E eu senti Que ela alisou bem mais Então para você ter Um cabelo liso Realmente com o Enê Você tem que ter Paciência E cuidados Tá Mas se vocês quiserem Você pode usar uma progressiva Deixa eu ver aqui Abaixar Abaixar A Ediline Costa Lili Queria saber Como foi a relação Sua com o pai Do seu filho E por que vocês terminaram Quantos anos você tinha Na época Sério? Gente A relação Com o pai Do meu filho A gente conviveu Durante cinco anos E depois que Rian nasceu É Com um ano Eu me separei dele Tá Nos separamos Porque não dava mais certo A gente era mais amigos Do que mais de mulher Então resolvemos nos separar E A relação com o pai do meu filho É de amizade Eu ligo pra ele Eu xingo ele Eu brinco com ele Tá Não tem esse negócio De que Ah você não A relação Com o pai do meu filho A gente é amigo Eu conheço a esposa dele O filho A filha Né Eu frequento Eu vou na casa dele Quando o Rian tá lá Poder buscar a Rian Ela me trata super bem E somos amigos Tá E Não sei pra mim Porque não Não tava mais e tudo E quantos anos eu tinha Rapaz Rian tem onze anos Eu tenho trinta e cinco Então eu acho que eu tinha uns Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e quatro Eu acho que é isso Vinte e três pra vinte e quatro anos Não sei Nessa faixa Vinte e dois Vinte e três Porque quando o Rian nasceu O Calana ia fazer quatro anos Eu me separei depois de um ano Que 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 Rian nasceu Eu tenho trinta e cinco anos É nessa faixa Tá De vinte e três pra vinte e quatro anos Mais ou menos Não lembro Tá É A Ana Paula Peixoto de Andrade Por que você voltou pro ENER Bom Já tem vídeo Falando porque eu voltei pro ENER Eu voltei pro ENER Porque as progressivas Que eu tava usando Eu não queria usar amônia Não estava tirando Os cachos do meu cabelo Meu cabelo tava bastante Cacheado Mesmo Então só alisava a parte da frente A parte de trás Nada Então tava sendo uma perda de tempo Isso Tá Eu já tava me estressando Então eu resolvi voltar Pra única química Que meu cabelo Se dá Que é o ENER Então não adiantava Eu voltar pra amônia Eu usar amônia Porque É Eu não ia ter um efeito legal Com a amônia E acabar quebrando Meu cabelo Como da última vez Que eu usei Ela estragou muito Meu cabelo Então a única química Que realmente Meu cabelo aceita E que ele fica bonito Sou o ENER Vemos e convenhamos Tá Um beijo Ana Paula É A Tânia Ribeiro Sou as Tânia Meu amor Você sumiu Depois apareceu Lili E vocês vão ver Que é verdade Fica uma beleza Amanda Gabriela Acho que essa é a última pergunta Amanda Gabriela Lili gostaria de saber Se você continua trabalhando Com o seu namorado Beijos Te acompanho Desde 200 inscritos Há anos Me manda um beijo Não perca um vídeo seu Um beijo Amanda Gabriela Essa é daquelas Que me acompanha Desde De 1900 E bolinha Com 200 inscritos Eu estou em 38 mil Graças a Deus Eu tenho seguidoras Fieis Bom Eu ainda continuo Trabalhando com meu namorado Sim Ainda continuo Trabalhando com o Sandro Eu estou parada em casa Esses dias Porque não está tendo pintura Então Por isso que eu estou em casa Mas eu já vou voltar a trabalhar A coisa aqui É rápida Então por isso que deu Para fazer vários vídeos Para vocês Porque eu não estava trabalhando Sim a gente continua trabalhando Tá Para quem mora em Salvador E quiser um serviço De um marido De aluguel Tá É só lá no meu Facebook Que eu passo o contato Do namorado Tá Que eu não passei Marido de aluguel No cartão de visita Era para ser namorado De aluguel Mas tudo bem Ficou marido mesmo Então sim Eu continuo trabalhando Com meu chefe Né Namorado Nas horas vagas Estou muito bem Obrigada Então é isso Meus amores Do vídeo Para vocês De perguntas E respostas Tá Se vocês tiverem Mais perguntas Para me fazer Algumas curiosidades Se vocês querem saber Sobre mim Ou sobre alguma coisa É só deixar aqui Nos comentários Que eu vou selecionar Alguns E trazer outro vídeo Para vocês De Lili Responde Certo Então é isso aí Um beijo Cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Se você não assistiu No canal Se inscreva Ative o sininho Para que o YouTube Le avise Que temos De Lili Toda semana Tá Dá seu like Para a gente Saber que você Está gostando Do vídeo Porque eu estou Me esforçando Então está Melhorando Né E para o YouTube Saber que você Não é um inscrito Fantasma E até o próximo vídeo Beijo Fui